Poemetos de Clarice Vieira Link 3 Fofoquei, a língua alcança onde os olhos não chegam Corrupto, pirata da atualidade que abalroa e afunda navios Insensato, quem atira pra todos os lados e atinge o próprio pé Objetivo, meta, foco, vitória Candidato inapto, o julgamento que de propósito Tira o pão da boca do competente Calúnia, uma mácula que se impõe a um inocente